Oiê, bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu preparei um pequeno tour pelos meus pincéis. Vou mostrar para vocês todos os pincéis que eu tenho e falar para vocês quais são os meus favoritos. Gente, eu fiz um vídeo aqui ontem, um tour pela minha maleta de maquiagem e deixei essa perguntinha no ar para vocês se vocês queriam ver um tour pelos meus pincéis. Então, já colocaram aí nos comentários do vídeo anterior que gostariam sim de ver os meus pincéis. Então, preparando um vídeo aqui hoje para vocês, vou soltar hoje mesmo, já já, assim que eu terminar de gravar e editar, eu vou soltar. Então, espero muito que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se gostarem, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todo o conteúdo postado aqui no canal. Gente, estou postando o vídeo toda semana, então deixa mais sugestões de vídeos aí que vocês querem assistir aqui no canal. Por favor, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Esse like é muito precioso aqui no nosso canal. Gente, e outro detalhe que eu quero deixar aqui para vocês é que a cada dia eu estou me desafiando nesses vídeos. Eu sou uma pessoa muito tímida, muito, 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 muito tímida. E no início foi muito difícil para mim começar a fazer vídeos. A cada dia eu fui me desafiando e hoje eu continuo me desafiando. No início foi bem mais difícil, eu não sabia como começar, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que mostrar, eu não sabia o que fazer. Eu queria começar, porque eu tinha muita dúvida, muito medo, muita incerteza. A timidez já é horrível. A timidez ela sufoca, ela atrapalha muito, 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 muito. Mas mesmo assim eu não desisti, mesmo assim eu comecei. Então eu ainda, cada dia eu me me encontro em desenvolvimento. Estou em desenvolvimento, eu vou aprender. E se ainda não tá bom, pode ter certeza que esses atuais estão bem melhor que os anteriores, os vídeos que eu postava um ano atrás. Então a cada dia é uma evolução, né? A cada dia a gente vai aprendendo coisas novas. Estou aberta para melhorar, aberta novos conteúdos. Eu quero a cada dia trazer novidades aqui para o canal, para não ficar nada repetitivo e chato. Então, sem mais enrolação, no momento eu nem estava, nem esperava que eu ia desabafar aqui com vocês. Ia falar só isso mesmo, a introdução e depois mostrar os pincéis, mas de repente me veio isso em mente, porque provavelmente pode ter alguém aí iniciando ou pensando em começar e estar meio assim inseguro. Gente, a insegurança, ela, infelizmente, ela é inevitável. A gente fica um pouquinho inseguro no início, mas não desista, comece, comece. Quem já começou, não para. Eu já parei muito, eu tive problema com a inconstância, eu começava, parava. Você vê que às vezes eu passo um mês sem postar, acontece isso muito comigo ainda, mas eu desejo muito do fundo do meu coração ter uma constância aqui no canal e buscar melhorar a cada dia. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Então, vamos usar os pincéis. Olha, esses aqui, fez parte do mesmo estojo que eu comprei, tá sujinho, eu usei recente ele. Esse tá limpo. Esse eu comprei junto com esse aqui, ó, esse aqui é ótimo para esfumar. Esse aqui eu gosto de fazer contorno com ele, às vezes também faço blanche. Ele é meio chanfradinho aqui, ó, o formato dele, ó. Esse aqui é fofinho também, gosto dele. Esse aqui também é do mesmo estojo. Olha, quebrado. Também do mesmo estojo. Eu acho que quando eu comprei esse estojo, foi o primeiro estojo que eu tive. Eu tinha uns dois, três separados, soltos, sabe? Mas esse foi de um kit que eu comprei. Então, eu usava esse aqui para depositar. Ó, também tá sujo. Esse, esse, esse tá limpo, esse tá sujo. Esse aqui também não tem nada a ver. Deixa eu ver se eu acho do mesmo estojo. Esse aqui eu gosto muito para espalhar base. Eu uso para espalhar base. Ó. Também tem um pozinho aqui. Mas eu gosto muito de espalhar base com ele. Kabuki. Coca. Agora, vem esse kit que eu comprei da Macrylan. Esse aqui, aquele ali, tá sem marca. Esses aqui, pretinho, né? Da Macrylan. Amo. Eu amo os pincéis da Macrylan, gente. Amo, amo, amo. Sou apaixonada. Tem esse aqui. Também uma Macrylan, é do mesmo estojo. Tem essa escovinha, também é do mesmo kit. Esse aqui, também é do mesmo kit. Esse língua de gato. Eu sou louca por pincéis. Acho que eu tenho pouco pincéis ainda. Esse também, língua de gato. Essa outra escovinha, também. Faz parte desse kit. Esse aqui, também. Maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais. Tem essa esponjinha. Esse eu uso pra... Pra pó translúcido. Esse aqui, pra aplicar batom. Ótimo, também. É bem preciso ele. Tem esse outro chanfrado. Ótimo, também. Todos são muito bons. Olha, ainda tem esses três aqui, ó. Tava dentro da... Aqui dentro da... Da bolsinha. Esse aqui, também. Eu gosto de passar base com ele. Espalhar base. É desse kit aqui. Eu não... Não tinha reparado. Tava dentro. Aqui, ó. Esses dois. Foi o primeiro kit que eu comprei. De pincéis. Mas, antes de comprar esse kit, eu tinha esse aqui. Esse fofinho. Eu acho as cerdas dele um pouco grossas. Mas, ele é bom. A marca não aparece mais. Eu não me lembro que marca é. Também tinha esse fofinho aqui. Esse é maravilhoso. Ele é bem macio, ó. Bem macio. As cerdas dele são perfeitas. Amo ele. Ele é muito bom, esse pincel. E tinha esse aqui, também. As cerdas desse aqui, também. É muito, 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 muito macia. Muito bom. Eu tinha, também, esse aqui. Tá bem sujinho. Não lembro a marca dele. Foi um estojinho que eu comprei. Tinha esse aqui. Deixa eu colocar esse aqui. Ele tá sujinho porque derramou base aqui na bolsa. Tinha uma base que eu tinha colocado aqui. Que ela tá com a tampa quebrada. E ela derramou nas coisas. Por isso, alguns pincéis estão sujos. Aqui, no cabo. Vocês vão ver no decorrer do vídeo. Conforme eu for mostrando os demais pincéis. Esse aqui, também, foi junto com ele. É um estojinho pequenininho que veio. Que eu comprei. Veio esses aqui. Esse aqui, eu gostava de aplicar blush, contorno, pelo formato dele. Perfeito. Eu gosto deles, também. Não joguei fora meus pincelizinhos antigos. Os demais, que é do estojo dele, não tá aqui. Não sei nem se eu perdi. Não sei o que houve. Pode estar espalhado nas outras coisas. Eu não costumo guardar espalhado. Mas pode ter acontecido alguma vez que eu mexi. Não sei. Esse aqui soltou o cabo. Também é desse aqui. Então, agora, vamos usar esse daqui. Maravilhoso. Duo. Ó, eu aplico esse aqui. Bom pra aplicar. E esse aqui pra esfumar. Também é da Macrylan. Maravilhoso. Maravilhoso esses pincéis. Esse aqui também é muito bom. Olha, Macrylan. Dois lados. Ótimo. Só um ótimo. Também comprei junto. Esse aqui, bem pequenininho. Olha só. Pincel para delinear. Macrylan. Esse aqui tudo é da base, gente. Meus pincéis eu gosto de lavar. É, de guardar limpinho. Passo lenço umedecido. Ou então, algodão em disco. Ou com água micelar aqui nos cabos. Eu faço isso. Olha. Bem pequenininho. Bem preciso. Ótimo. Vocês já deram pra perceber que eu gosto muito dos pincéis da Macrylan, né? Esse outro aqui também é Macrylan. Chanfrado. Olha. Ele é bom pra fazer delineado. E também pra corrigir sobrancelhas. Esse outro é muito fofo. Muito lindo. Muito princesinha. Olha esse pincel como é maravilhoso. Também da Macrylan. Acho que a câmera não focou bem. Tá desfocando. Mais aqui, ó. Olha só. Esse aqui. Ótimo. 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 Ótimo pra fazer esfumado. Esse aqui também é da Macrylan. Tem o lado da escovinha. Eu uso bastante esse aqui pra preencher minhas sobrancelhas. Chanfrado. Também é ótimo. Deixa eu ver se tem mais algum outro. Não. Esse aqui é de unha. Olha o que eu acabei encontrando. Esse aqui. Esse aqui. Olha esse aqui eu comprei. Separado. Da Macrylan. Ótimo também pra fazer delineado, ó. A pontinha dele. Bem fininho, né? Esse aqui veio no kit. Língua de gato. Aqui. Tinha outro aqui também do kit. Olha. Bom. Pra aplicar. Fazer delineada. Gosto quando... Eu vou fazer... Esfumar a parte de baixo. Eu gosto dele porque raramente eu coloco sombra na parte de baixo, né? Raramente eu esfumo a parte de baixo. Aí eu acho esse aqui bem preciso porque eu não... Eu não sou muito acostumada, mas eu... Quando eu vou fazer algum disfarce, alguma esfumada embaixo, eu passo esse aqui. Eu uso pra aplicar esse aqui. Então vamos... Ó, esse aqui só é um antigo. Esse aqui também é antigo. É um dos primeiros que eu tive. Também é ótimo. Não disfarço dele nunca. Aqui foi um dos primeiros. Esse aqui. Esse aqui também foi um dos primeiros que eu tive. Que foi desse aqui. Antes eu tinha esses pincéis mais simples. Esse aqui eu tinha também. Foi um dos primeiros pincéis que eu tive na vida. Quem lembra? Quem lembra desse aplicadorzinho de sombra? Que vinha nos kits de sombra? Quem lembra deles? Pois é, eu guardei aqui. Então vamos... A esses dois. Esses dois são os últimos pincéis que eu comprei. Depois deles... Depois desses pincéis aqui eu não comprei nenhum outro mais. Infelizmente são da Macrylan. Esse pincel é perfeito. Olha só pra esse aqui. Olha só a perfeição dele. Ele é muito bom pra aplicar. Olha pra esse aqui. Ótimo. As cerdas dele são maravilhosas. Perfeita. Então é isso, gente. Aqui tem uma esponjinha. Tá suja, né? Coitada. Eu usei recente, por isso tá, né? É isso. Um dos pincéis que eu mais gosto são esses dois. Os dois últimos. Olha como ele é bom pra aplicar, ó. Olha o design dele. Bem lindo cantinho, ó. Ótimo pra aplicar. E, ó. Fazer contorno. Tenho esses que eu gosto. Gosto desse. É antigo, mas eu amo. Porque ele é maravilhoso. Esse aqui é topzera. Aquele kit lá da Macrylan. O kit antigo eu gosto muito desse aqui. Pra aplicar base. Também não desfaço desse. Esse aqui. E esse aqui. Pra sombras. Esse não dá pra ficar sem. Pra escurecer minhas sobrancelhas. Eu gosto de todos, gente. Gosto de todos. Mas os que mais se destacam são esses aí que eu citei pra vocês. Por quê? São os que eu uso mais. Esse aqui pra aplicar a sombra. São os que eu uso mais. Então, eu gosto de todos. Porque eu não vivo sem nenhum. Mas aqueles que eu uso mais se destacam. Sabe aquele momento que você vai fazer aquela make rapidinha? Aquela coisinha disfarçada? Não. Vou botar um negocinho aqui rapidinho. Porque eu não quero nada muito elaborado. Eu vou sair. Vou sair. Não quero sair com cara lavada. Vou botar aqui uma coisinha aqui. Então, sempre tem aquele que a gente pega bem de primeira. Abre a bolsa já. Ele é o faz tudo. Então, o faz tudo. O pincel faz tudo. É esse aqui. É o meu pincel faz tudo. Vocês estão vendo que ele tá sujo. Porque eu usei recente, né? A minha esponja é uma faz tudo também. Ela faz tudo. Esse é um faz tudo. Faz todos os meus serviços. Esse dá um... Ó. Quando chega assim, ó. Com aquele hipótico. Ele é um faz tudo. É isso, gente. Então, é esse o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Que tenham assistido do início ao final. Então, um forte abraço pra cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. Deixa mais sugestões aí nos comentários. Beijo. Tchau. 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 Tchau.